E aí fãs de futebol, agora o debate esportivo fala do futebol uruguai, com pouco mais de 3 milhões de habitantes já produziu vários jogadores bons, importantes para o futebol mundial e esse ano está batendo recorde de jogadores na campeonato brasileiro com destaque para grandes jogadores aí, vai ser mencionado no debate esportivo deixe o seu joinha, seu like para ajudar o canal, crescer créditos ao Seleção Esporte TV da Globo um abraço a todos, vamos para o vídeo Na Libertadores, o Nacional do Uruguai viveu um drama, cara tinha perdido por 1 a 0 na altitude na Bolívia, para o Always Red e ontem, jogando em casa, estádio lotado, viu o Always Red jogar... Ele já aumentou um pouco o Parque Central O Always Red empatou o jogo, o Nacional abriu o placar, o Always Red empatou ainda no primeiro tempo e o segundo tempo, cara, foi dramático, porque o Nacional tentava, 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 mas não conseguia time ruim, time ruim, assim, tecnicamente Ruim, ruim, ruim O Nacional já vem ruim há muito tempo Mas dava dó, porque, cara, assim... E a gente tem os melhores uruguaios que estão aqui e fora, né? Os dois laterais esquerdos que saíram no Nacional são titulares no Palmeiras e no Flamengo, né? O Piqueires e o... Acho que a explicação é essa que é bom ouvir Eu ia até falar no... na transmissão, mas guardei por um programa que não tem mais tempo de debate E até para os meninos que são jornalistas, não que eu não seja também, porque eu estudei jornalismo Cara, eu acho que é o ano em que a gente tem mais uruguaios no futebol brasileiro No futebol carioca, com certeza Os dois laterais direitos do Botafogo são uruguaios Os dois laterais direitos... o direito e o esquerdo do Flamengo são uruguaios Mais o Arrascaeta, mais o Delacruz Aí você tem o lateral direito... No Vasco também, o Puma, lateral direito No Fluminense você tem o Teranjo, tem mais alguém... Você está fazendo a explicação, a Série A do futebol uruguai está na Europa A Série B está no Brasil, a Série C joga no Uruguai, é uma realidade financeira, infelizmente Não, porque a Série A do Uruguai está aqui também, porque você tem Delacruz, Arrascaeta, tudo de seleção Varela, Puma... Os tops mesmo acabam jogando na Europa, né? Mas a gente está falando de pelo menos... Sim Meia dúzia, sete jogadores de seleção uruguaios Eu já tinha pensado nisso Eu acho que é o ano com mais uruguaios no futebol brasileiro Do Rio, acho que é com certeza Certamente E aí, cara, questão de grana, né? Questão de grana mesmo E aí... O Uruguai é um fenômeno, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, é um fenômeno a quantidade de jogador que eles... Eu vou te falar, eu estava torcendo para o Nacional passar Nada contra o Wild Red, mas assim, qualquer time brasileiro que fosse enfrentar o Wild Red E podia acontecer no sorteio Cara, se você jogar 4 mil é um negócio desesperador É um jogo mais charmoso também com o Nacional, né? É uma camisa pintada Cara, assim, eu acho até que o Nacional foi bem, cara Assim, só perdeu de 1 a 0 lá Eu imaginava tomando um 2, 3 a 0 Eu achei que eles foram mal ontem É Inclusive o Wild Red Ontem ele estava para cá, né? É, então, exato O Wild Red teve chance de matar o jogo nos 90 minutos Você viu o zagueiro do Nacional no gol de empate do Wild Red? Ele abaixa assim, eu não entendi o que ele quis fazer ali Eu estava vendo o jogo em casa e falei Mas o que o zagueiro abaixou assim? E você imagina o drama do Recoba, que é o treinador do Nacional Com tudo que ele jogou Vendo o material humano que ele tem hoje Agora... Mas legal essa oportunidade Olha lá o gol, olha lá, o zagueiro no meio da área Olha lá, olha lá Aí ele abaixou, cara É porque ele dá o tranco para tirar o jogador que ele está marcado da jogada É E não consegue subir É, perdeu meio que a passada ali Assim, é legal essa oportunidade que o Nacional dá para esses jovens treinadores, ex-jogadores O Gadiardo começou no Nacional Foi campeão Nacional E outros também, que agora eu não vou me lembrar Mas assim, vinha uma... O D'Alessandro, quando vai para o Nacional Tinha esse plano, né? O plano era esse Só que aí eu acho que o Inter chama... Eu acho que antes do Gadiardo tinha um outro jovem também Que tinha recém encerrado a carreira e começou lá Tem uma tradição no Nacional de fazer os seus técnicos Um país de 3 milhões de habitantes, cara Realmente é um negócio muito sério que eles fazem Muito sério Pô, e colocaram a gente na roda, né? Nas eliminatórias Tomamos um baile deles, né? Tomamos um baile deles Esse ano passado E produziu tecnicamente o jogador mais agradável dos últimos anos do futebol brasileiro Que é o Arrascaeta E o ano passado o Soares veio aqui e sobrou com uma perna só, né? Sim É isso aí Futebol uruguaio fazendo sucesso aqui no Brasil Não é de hoje, né? Que tem uruguaio e muito sucesso E já produziu grandes jogadores Como Godin, Soares, Lugano, Cavani Enfim, muitos jogadores bons Parabéns, uruguaio tem uma escola boa de futebol É isso aí, espero que tenha gostado do vídeo Deixe o seu like, seu joinha Para ajudar o canal a crescer E até o próximo vídeo